Receita de Ano Novo, Carlos Dumont de Andrade Pra você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou cor da sua paz Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido Pra você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras Mas Novo nas sementinhas do vir a ser, Novo até no coração das coisas menos percebidas A começar pelo seu interior, Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita Não precisa expedir nem receber mensagens Planta recebe mensagens, passa telegrama Não precisa fazer lista de boas intenções pra arquivá-las na gaveta Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas Nem parvamente acreditar que por decreto de esperança A partir de janeiro as coisas mudem E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal Direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver Pra ganhar um ano novo que mereça esse nome Você, meu caro, tem de merecê-lo Tem de fazê-lo novo Eu sei que não é fácil, mas tente Experimente, consciente É dentro de você que o ano novo cochila e espera Desde sempre